Música Ebi sabe que eu te quero De gosto e amo do coração Amo a piu e piu a agui Piu a que se engreve e me apresse Mas fico triste quando as vezes me apronta Fico triste quando demora a atender telefone Eu sei que você me ama Mas não fico segura contigo Todo dia no jato e no bar Namoro da rua, não quero Eu, ei, te vi Eu, ei, te vi Me apresentarei nos seus pais Primeiro quero me organizar Não quero namorar em nós escondidas Pro que amanhã vou ter problema Que me queres venha na minha casa Meus pais te conheci Eu, ei, te vi Eu, ei, te vi Me apresentarei nos seus pais Primeiro quero me organizar Tu cantas a mentir Imagina se você vem gravidade Eu, ei, te vi Tua casa Eu, ei, te vi Esta fina semana vamos curtir a ontem Na piscina, na praia, no botos tu, baby Eu não tenho nenhum problema Mas primeiro vem na minha casa Imaginei que tenhamos problema Durante a viagem vou dizer o que Eu, ei, te vi Tua casa Eu, ei, te vi Me apresentarei nos seus pais Primeiro quero me organizar Tu cantas a mentir Imagina se você me gravidade Eu, ei, te vi Tua casa Eu, ei, te vi Não quero namorar em nós escondidas Pro que amanhã vou ter problema Que me queres venha na minha casa Meus pais te conheci Eu, ei, te vi Tua casa Eu, ei, te vi Me apresentarei nos seus pais Primeiro quero me organizar Tu cantas a mentir Imagina se você me engravidarei Eu, ei, te vi Tua casa Eu, ei, te vi Me apresentarei nos seus pais Eu, ei, te vi Tua casa Eu, ei, te vi Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto